No outro dia eu referi, e já referi a mais do que um local, que a Rússia é uma democracia, mas tem um sistema democrático com especificidades culturais. Muita gente fica escandalizada, mas como é que é possível dizer-se que é uma democracia? Como é que é possível considerar-se os russos que aquilo é uma ditadura, aquilo é um sistema totalitário, autoritário? Bom, para já, normalmente quem começa a socorrer-se deste tipo de expressões são pessoas que tentam adjetivar negativamente, encontram uma palavra ou uma expressão para tentar adjetivar negativamente algo pelo qual têm um preconceito ou uma ideia negativa, ainda que não seja, pode não ser preconceituosa, mas sendo uma ideia negativa, e então a primeira coisa que o ser humano faz, sobretudo o ser humano do século XXI, ocidental primordialmente, é tentar encontrar rótulos que lhe permitam a ele próprio continuar a convencer-se de que, de facto, aquilo sobre o qual ele está a falar é totalmente negativo, deve ser rejeitado, deve ser marginalizado, e também de tentar, de alguma forma, incentivar à marginalização e à hostilidade contra aquela entidade sobre a qual se está a falar. Muito bem, essa questão do democrático, eu costumo dizer sempre isto, porque as pessoas dizem, há qualquer coisa viola os direitos humanos, toda a gente fala em direitos humanos hoje em dia, mas o que é que são os direitos humanos? Os direitos humanos que nós podemos dizer, nós temos um tronco comum a toda a humanidade de troncos humanos, onde prevalecem o direito à vida, o direito à integridade física, a proibição de escravatura, mais um ou outro aspecto também, mais um ou outro direito que são comuns à existência humana, ou seja, não é possível ser pessoa, seja em que contexto, em que cultura e em que meio for, se a pessoa não tiver garantidos estes direitos humanos essenciais. E depois temos um conjunto de outros direitos considerados humanos, em que regionalmente se está de acordo, outros que de certa forma quase universalmente estão de acordo, e por aí além, todos concordam que existe o direito à liberdade, que existe o direito à liberdade de expressão, que existe a liberdade também de associação, em termos genéricos, todos concordam com isto. Aquilo onde não é possível concordar é quanto à concretização de cada um destes direitos abstratos, porque isto tudo são chavões, são princípios, não são direitos propriamente ditos, os direitos propriamente ditos são aqueles que dizem, em concreto, aquilo a que a pessoa tem direito. E quando eu vejo pessoas dizerem, ah, mas não sei o que viola os direitos humanos. Não, não é uma questão de violar os direitos humanos, as pessoas tendem a dizer que são direitos humanos aquilo que são as suas convicções pessoais. E as convicções pessoais podem ser uma concepção de direito humano que a pessoa tem, mas não deixa de ser uma concepção individual e que está muito longe de ser uma concepção universal. Portanto, é muito importante nós termos isto em atenção. E aqui também com os direitos humanos. Entra em paralelo também a questão da democracia. Democracia, o que é democracia para as pessoas? Bom, as pessoas quando dizem, ah, tem de haver eleições. Eleições justas e livres. Certo, muito bem. Então vamos lá às eleições justas e livres. E depois as pessoas dizem, ah, na Rússia elas não existem. Não é verdade. Existem eleições... Eu tenho que primeiro perceber qual é o conceito de eleições justas e de eleições livres. Porque há quem entenda que eleições justas é, por exemplo, todos os partidos concorrerem de igual para igual, todas as expressões e com os mesmos recursos em campanha, têm acesso aos mesmos meios. E, por exemplo, já existe. Tem muitas comunidades e muitas sociedades e civilizações e pessoas a título individual que entendem que, ah, não. E não é preciso chegarmos tão longe. Ah, basta apenas que cada um com os meios de subsistência que tiver e conseguir reunir que consiga ter, pelo menos, a possibilidade em abstrato de se expressar. Logo aqui nós já não conseguimos chegar um entendimento sobre o que é que são eleições justas e livres. Mas à partida, presume-se que é dar o direito às pessoas de poderem escolher aqueles que os representam através, pelo menos, os mesmos meios e direitos em abstrato. Quais são esses direitos? Eu diria que são o direito de se constituírem e de se organizarem em partidos políticos ou movimentos, portanto, concorrerem em listas. E logo aqui surge um aspecto crítico do nosso modelo democrático que não permite listas de independentes à Assembleia da República. E depois, qual é a justificação? Bom, é que o legislador entendeu que para a Assembleia da República deveria haver uma organização com base em partidos. Listas patrocinadas por partidos. Pronto, com certeza que existem outros onde as listas independentes podem também concorrer. Logo aqui nós já temos um conjunto de aspectos que nós podemos explorar e podemos discutir se é democrático ou não e que não vamos chegar a entendimento nenhum. E depois temos também a questão de serem universais e o que é que é a noção de ser universal. A eleição de representantes indiretamente é uma forma de democracia ou todos os representantes políticos devem ser eleitos diretamente. Logo aqui também há outra divisão. Portanto, nós votamos para a Assembleia da República diretamente no candidato no partido que nós queremos ver ser eleito pelo nosso círculo eleitoral. Para a Presidência da República nós escolhemos o candidato que preferimos para o poder local. Exatamente a mesma coisa quanto à questão da Assembleia da República votamos diretamente nas listas. Mas há países onde o voto no Presidente da República no Chefe de Estado é realizado de forma indireta. Portanto, eu posso votar ou seja, é eleito através de um órgão colegial um órgão político colegial e em que as pessoas e em que esses membros desses órgãos colegiais escolham alguém em que se for preciso quem votou naquele deputado que depois votou um Presidente da República mas se for preciso a pessoa que votou naquele deputado não concorda com a escolha que o seu deputado fez para a Presidência da República. Isto pode acontecer. Vejam nos Estados Unidos onde ainda acontece um sistema uma situação ainda mais caricata. Não é o Congresso que elege o Presidente dos Estados Unidos e o Vice-Presidente dos Estados Unidos. As pessoas votam para, naturalmente, para um Presidente mas é eleito um elemento para o Conselho Eleitoral para o Conselho que vai depois designar e sim vão votar em quem é que será o Presidente. E imaginem, portanto, aquilo basicamente são eleitos delegados e imaginem que em todas as eleições muitas pessoas que ainda não sabem disto mas há delegados que mudam o seu sentido de voto apesar de serem eleitos quando as pessoas colocam a Cruz numa dupla de candidatos. Dupla, Presidente, de candidato a Presidente e candidato a Vice-Presidente. Portanto, nas últimas eleições houve pessoas que votaram Donald Trump e Mike Pence e depois os delegados que foram eleitos através desse tipo de votos foram votar em Joe Biden para que no Colégio Eleitoral viesse a ser Presidente dos Estados Unidos. Claro que isto não é regra isto muitas vezes acontece em contexto sobretudo no contexto em que se percebe que uma determinada eleição está perdida. e então podem haver algumas nuances de mudança de voto mas isto quer dizer isto é bizarro a pessoa vota confiante de que aquela pessoa que vai para o Colégio Eleitoral que vai votar naquele seu candidato para ser candidato a Presidente ele deveria manter-se fiel até ao fim. Portanto, isto são especificidades das democracias elas existem de todo lado. Pois quando me dizem bom, mas há fraude eleitoral na Rússia ora bem então eu preciso de recordar o que aconteceu nas últimas eleições legislativas com o círculo eleitoral de fora da Europa ou foi o de Europa ou fora da Europa uma coisa assim em Portugal portanto, houve também algo que foi considerado que tiveram de serem validados os votos claro que o contexto em que eles decorreram foi outro mas e naturalmente que aqueles votos obtidos de forma fraudulenta ou pelo menos à margem da lei não foram validados no entanto pensem nos Estados Unidos ainda ontem achei piada a ver o ex-presidente George W. Bush dizer que na Rússia as eleições são fraudulentas muito bem ele já está esquecido provavelmente Al Gore provavelmente neste momento está a rir-se porque George W. Bush já se esqueceu seguramente como é que foi eleito através do do círculo da Flórida portanto certamente está esquecido o que é que aconteceu Hillary Clinton provavelmente também deve ter soltado uma gargalhada porque aquilo que a Wikileaks veio exatamente revelar foi a forma como foram adulterados os resultados para poder prejudicar Bernie Sanders e favorecer Hillary Clinton nos primários portanto este tipo de situações podem acontecer em todos os países do mundo mas não é algo que esteja que não é algo a que o próprio sistema em si ainda que normativo dê essa liberdade e perante isto importa perceber e eu tenho de esclarecer porque é que eu entendo que a Rússia é uma democracia eu não estou a dizer que na Rússia não há fraude eleitoral o que eu estou a dizer e o que eu sugiro para já é que se confirme a verosimilhança dos vídeos que muitas vezes são divulgados porque uns são de eleições anteriores e há até vídeos que são simulados incluindo de parte a parte não é só por parte da oposição a Putin é também por parte daqueles que apoiam Putin de tentar fazer esse tipo de simulações sugerindo que estão a ser depositados votos nas urnas de voto em favor de outros candidatos e que são fraudulentos portanto isto existe parte a parte mas verifiquem sempre de facto qual é a base se é credível ou não para poderem partilhar isso agora isto acontece se é regra eu posso dizer-vos que por exemplo nas eleições anteriores para a Duma o Tribunal Constitucional Russo veio invalidar os votos em vários círculos eleitorais isto por si só porquê? por causa de fraude portanto como veem não estou a dizer que todos os sítios onde ocorra o fraude têm os votos invalidados não sei não tenho dados que me permitam responder no sentido ou no outro no entanto o Tribunal Constitucional Russo invalidou os votos obtidos por candidatos em determinados círculos eleitorais portanto isto não é só que cometam uma fraude e nós vamos só os olhos e uma fraude massiva e tudo mais portanto mas admito naturalmente porque não tem elementos sobretudo a nível nacional num círculo onde existem 225 círculos eleitorais é extremamente difícil e num país com 144 milhões de pessoas é extremamente difícil poder dizer que se de facto há uma fraude generalizada ou não não é possível dizer isso agora que ela ocorre também em países ocidentais temos alguns tracetes que são decisivas sem sombra de dúvida que elas ocorrem mas isto também ocorre na Rússia não vamos agora entrar na demagogia e dizer não, não na Rússia não há nenhuma fraude os vídeos são todos falsos e as denúncias são todas falsas isso também não é verdade portanto o que é que nós podemos dizer quanto à questão da democracia ora bem eu posso chocar muita gente se eu disser que a democracia nem sequer é considerada um direito humano ao nível internacional por exemplo não existe um consenso quanto ao que é a democracia aquilo que existe consenso sobre aquilo sobre o qual existe consenso e até alargado é quanto é que a democracia corresponde à ideia de realização de eleições periódicas para a escolha dos representantes políticos e que essas eleições devem ser justas e livres depois a determinação do conceito justo e livre é que já é outro ponto que pode ser discutido e que deve ser concretizado pelos Estados mas ora bem quando nós percebemos que não é um direito humano isto não quer dizer que não exista nenhum instrumento porque existe sobretudo na União do Conselho de Direitos Humanos da ONU que já determinou o que é o direito à democracia mas esse direito à democracia não quer dizer que seja um direito humano quer dizer ou que as pessoas possam automaticamente reivindicar a democracia onde ela não existe porque aquilo que diz é que um direito a democracia compreende um conjunto de aspectos ou realização de um conjunto de aspectos ou seja nos locais onde existe democracia esse direito a ser reivindicado deve compreender no mínimo este conjunto de características portanto isto são conceitos e realidades diferentes nós depois temos lá está a tal componente chamada substantiva porque aquela da eleição é chamada a componente procedimental a forma de eleição ou a forma de transição de poder e de legitimidade para os representantes políticos é chamada a forma procedimental mas depois temos a componente substantiva que é aquela que propõe a existência de outros direitos fundamentais na política interna e sobre esta componente já não existe consenso mínimo há até um autor bastante conhecido direito internacional público Gregory H. Fox que acaba por dizer que expõe até as reservas várias reservas sobre a forma como deve ser interpretada a noção de democracia portanto no limite a democracia nem sequer é internacionalmente reconhecida como um direito humano e reparem que por exemplo mesmo ao nível europeu nós assistimos a uma abordagem relativamente cautelosa porque a convenção europeia dos direitos e liberdades fundamentais de 1950 consagra a ideia no preâmbulo de política democrática fala de uma política democrática e do apoio que deve ser dado mas não reconhece que existe um direito à democracia portanto é difícil nós conseguimos delimitar com um mínimo de rigor e precisão quais é que são os direitos mínimos que os cidadãos devem ter numa democracia além do de elegerem os seus representantes no entanto nós depois também temos de compreender que o Estado de Direito Democrático compreende desde logo a ideia de sujeição do poder a princípios e regras jurídicas e que garanta de certa forma aos cidadãos a liberdade igualdade e segurança e depois também é preciso que o Estado para ser democrático para que ele seja legitimado pelo povo pelo que essa ideia de democracia volta assenta sobretudo na ideia de participação dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais isto pode compreender e pode exigir que haja além da eleição dos seus representantes nacionais também haja a ideia de referentes que existem na Rússia que existam também processos de audiência dos interessados que existem também na Rússia e também um conjunto até mesmo de iniciativas legislativas de cidadãos que podem ser promovidas também na Rússia através de várias campanhas admite até o direito à manifestação o direito à constituição de partidos políticos e movimentos de pressão tudo isto está previsto na Rússia depois daquilo que temos o verdadeiro problema portanto a questão do pluralismo político é uma necessidade é uma exigência de um Estado democrático mas a questão do pluralismo político e dos direitos fundamentais nós temos de ter em atenção que a forma como isto é interpretado pode ter expressões culturais diferentes a Rússia europeia no Ocidente insistem em tratar a Rússia como se não fosse um país europeu portanto continuam a marginalizar a Rússia e em tratar a Rússia de um conjunto de outros países ou divisões de expressões e princípios de direitos humanos como se fossem algo da época medieval em vez de perceberem que existe não existe uma Europa existem várias Europas em termos de manifestações e de expressões culturais ou seja a forma como são percepcionados um conjunto de valores no Ocidente podem não ser necessariamente interpretados e não são por exemplo a Leste ou até mesmo no Norte da Europa depende sempre daquilo que nós estejamos a falar em concreto mas na Europa Ocidental existe uma tendência para recusar tratar a Rússia e muitos países de Leste como se fossem povos europeus são europeus são têm é uma visão sobre um aspecto de valor sobre um conjunto de valores que é manifestamente diferente portanto nós temos expressões culturais diferentes e o pluralismo político a verdade é que existe na Rússia nós vemos para já existem inúmeros partidos políticos constituídos na Rússia depois temos partidos nacionalistas partidos ultranacionalistas temos partidos liberais também na Rússia temos partidos comunistas e que defendem de facto uma visão comunista temos a ideologia política política em que Putin se insere e que eu fazendo uma péssima comparação mas eu talvez colocasse Vladimir Putin e o Edina Rússia numa espécie de CDSPP por causa da forma conservadora como olha para o conjunto de valores a forma como também se suporta num conjunto de visões e do respeito pela igreja pela família por este tipo de valores e depois tem uma visão também que vai buscar alguns elementos que são normalmente associados à esquerda nomeadamente a intervenção do Estado na economia e em setores estratégicos também da sociedade e da economia portanto não podemos qualificar e adaptar totalmente à realidade portuguesa mas podemos entender que existe isto e depois eu vejo pessoas que entendem que a ideia de democracia é tudo aquilo que elas acham que deve ser mas muitas vezes aquilo que elas acham que deve ser já existe na Rússia a Rússia tem uma constituição a Rússia tem um método eleitoral que vai ao encontro daquilo por exemplo que é muito semelhante àquilo que é o modelo germânico agora se depois existem nuances se existe um sistema em que um partido domina porque foi mais votado o mais votado para isso nós temos de abandonar aquela perspectiva de que um partido na Rússia ter 60 ou 66% a fraude eleitoral generalizada ou é uma ditadura mas depois no Ocidente quando temos um partido também ou um candidato como por exemplo temos o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa que na sua primeira eleição julgo que foi 70% das votações aqui não aqui já é o povo a escolher livremente nós temos de abandonar essa perspectiva e esse tipo de abordagem porque são extremamente infelizes são incorretos são imprecisos e até são extremamente ajustados da realidade do ponto de vista intelectual e académico eu até vos digo que não existe uma visão única já vos demonstrei até agora que não existe uma versão única de democracia existem até várias teorias da democracia olhem existe a teoria deliberativa da democracia a democracia corporativista a democracia liberal a democracia pluralista a discursiva eu poderia ficar aqui a dizer mais um conjunto de teorias da democracia que existem e há uns que defendem que devem ser prosseguidas pelas elites outros defendem que deve ser a economia a orientar e inspirar o modelo democrático ou seja existem visões de democracia para todos os gostos o que não podemos dizer é que todo aquele conjunto de ideais que nós temos se aquilo não está concretizado não é uma democracia aquilo é uma ditadura totalitária autoritária as pessoas nem sabem distinguir autoritário de totalitário e depois muitas vezes volta a dizer quando nós pedimos às pessoas para concretizar o que é que é uma ditadura você sabe muito bem porque eles controlam tudo bom, mas controlam tudo porquê? porque foram eleitos ou por outro motivo ou porque não há lei e há concentração de poder Putin não governa por decreto Putin depende de facto da Duma agora se consegue ter uma capacidade de liderança ao ponto de conseguir de certa forma manter o controlo de facto daquilo que se passa na Duma bom, então olhamos para a nossa Assembleia da República o que é que nós podemos ir da nossa Assembleia da República a maioria absoluta do Partido Socialista o primeiro-ministro António Costa quando vai à Assembleia da República se não forem os restantes partidos que estão em representação minoritária aquilo é um passeio porque António Costa diz isto deve ser pintado de branco e do lado do Partido Socialista diz não não deve ser pintado de branco além de ser pintado de branco deve também ser adornado de dourado portanto é um pouco isto e nós podemos dizer que Portugal é uma ditadura porquê? porque António Costa tem uma capacidade de liderança entre os elementos do seu partido que lhe permite manter alguma tranquilidade e em vez de encontrar no Parlamento um órgão fiscalizador encontre sim um órgão legitimador e concretizador ou pelo menos licenciador digamos assim das políticas que tem para o país eu acho que não da mesma forma como na Rússia nós não devemos olhar para isso e agora vocês vão dizer ah lá está você com essa retórica analisem os elementos concretos na Rússia há modelos de fiscalização próprios políticos há debates políticos em que existem desacordos agora o modelo político neste tipo de contextos favorece os partidos mais representados e depois nós temos ainda outra nuance é que naqueles lugares naqueles naqueles círculos eleitorais onde sejam eleitos através de círculos eleitorais próprios nas cidades nós vemos que há uma incapacidade gritante da oposição para se conseguir unir e derrubar o elemento favorito do partido da Rússia Unida que é o partido que apoia Vladimir Putin eu vi deputados em leitos para a Duma o ano passado com 28% dos votos por exemplo ou seja uma oportunidade perdida depois nós temos um conjunto de outras situações nomeadamente por exemplo o direito à liberdade de expressão existe na Rússia o direito à manifestação existe está consagrado e agora como é que nós podemos dizer mas eu não concordo que as pessoas para se manifestar tenham de comunicar com 10 dias antes que se vão manifestar e possam ter a sua manifestação proibida bom o que acontece muitas vezes o que acontece é que em Portugal também as manifestações estão sujeitas e estão não estão condicionadas à autorização não estão sujeitas à autorização mas estão obrigadas a que haja uma comunicação dois dias antes às autoridades de que a manifestação vai ter lugar de uma determinada forma e se quiser realizar e existe um conjunto de locais que mesmo à luz da lei portuguesa são proibidos ou um conjunto de condições em que se é proibido realizar manifestações basta lerem a lei para perceberem na Rússia também não existe uma autorização para a manifestação aquilo que existe é também uma comunicação em vez de serem dois dias são dez dias portanto existe também aqui uma nuance é que muitas vezes os locais que são propostos para certos há manifestações com muita frequência mas essas claro que não são notícia aqui porque não se passa nada de mais mas existem manifestações sobretudo que têm elementos que querem chamar a atenção querem ter publicidade e querem ter propaganda eu refiro-me por exemplo àquelas que são promovidas por Alexia Navalny em que nós vemos que esse tipo de manifestações algumas vezes são proibidas desde logo ponto número um porque são espontâneas ou seja são propositadamente espontâneas para causar uma reação por parte das autoridades que depois possa ser ou não violento em função do tipo de ação de origem que se tiver e depois temos ainda uma outra situação que é o facto de os próprios manifestantes quando comunicam esse tipo de manifestação a intenção de trazer uma manifestação muitas vezes entendem que o cortejo deve passar em locais nos quais é proibido passar em manifestações portanto e nesse contexto as manifestações vão ser proibidas e vão ser declaradas ilegais portanto agora o que é que é o direito à liberdade de expressão cada pessoa tem o direito de se expressar da forma como entender nós vimos ainda agora toda a gente elogia o general que disse que a Rússia passar um mau bocado a partir de agora na intervenção militar na Ucrânia bom olhem afinal foi uma voz dissonante afinal não há só comentários de sentido único agora naturalmente que poderá existir uma uma tentação por parte das pessoas de saberem que se reagirem de uma determinada forma que vão ter uma ação consequente de marginalização por parte de muitos que não se revêm naquela ação ou até mesmo algum receio de exclusão social não a título oficial mas a outro título depois temos de ver como é que as pessoas se manifestam porque tal como em Portugal o direito à liberdade de expressão é um direito fundamental no entanto nós não não é incondicional nós não podemos dizer aquilo que nos apetecer e da forma como nos apetecer por caso contrário somos punidos as pessoas num contexto desta intervenção militar por exemplo na Rússia não podem dizer um conjunto de palavras que são interpretadas por parte das autoridades como podendo potenciar a subversão a revolta e até mesmo sentimentos de animosidade relativamente às autoridades públicas nós estamos a falar na Rússia nós não estamos a comparar com as sociedades ocidentais e mesmo assim eu sugiro que vocês vejam por exemplo as manifestações dos coletes amarelos em França vejam como é que elas evoluíram vejam como é que elas são realizadas vejam os casos em que existem também de violência e constatem que isto não é um fenómeno único nem exclusivo na Rússia a diferença é que no ocidente nós não vemos pessoas interessadas em estudar e em poder acompanhar as razões de uma e outra parte como nós vemos para inglês e francês e em tudo onde se fala estas línguas que nos são mais familiares portanto nós chegamos aqui ao fim e eu recomendo que quem vem dizer que a Rússia não é democrática e que não há democracia e que aquilo é uma ditadura e tudo mais por favor em vez de dizer essas coisas leiam por exemplo João de Miranda leiam Blanco de Moraes leiam Freitas do Amaral leiam Gomes Cantilho tentem aculturar-se sobre aquilo que os estudiosos os constitucionalistas dizem sobre a questão o que é a democracia e de que formas é que ela se expressa mesmo a nível internacional espero ter ajudado a esclarecer de certa forma alguns mitos e alguns preconceitos relacionados com a noção de democracia mas queria deixar-vos apenas para para a reflexão que Gomes Cantilho por exemplo um dos enormes constitucionalistas que nós temos entre nós que elenca dois elementos que devem estar presentes para que nós possamos falar de democracia a chamada democracia de serviços mínimos quase ou democracia mínima ponto número um é preciso que exista um conjunto de regras que estabeleçam um quem está autorizado a tomar as decisões em nome da comunidade e depois ponto número dois quais são os processos para essa tomada de decisão como ela deve ser tomada isto quer dizer basicamente o quê? quer dizer desde logo que é preciso que haja a participação de um número elevado de cidadãos tão elevado quanto possível que exista também uma regra da maioria para a tomada de decisões que sejam coletivas e que possam produzir efeitos vinculativos para que os cidadãos se respeitem caso contrário se as leis não interessarem para nada nós deixamos de ter um Estado direito a existência também de alternativas reais e sérias que permitam opções aos cidadãos de escolher entre governantes e programas políticos sem estarem condicionados ou sujeitos à vontade de quem está de quem vê o país e os interesses do país de uma determinada forma e finalmente é preciso uma garantia de direitos de liberdade de direitos de liberdade e participação política ora bem estes são os elementos mínimos e a meu ver parece que estão até bastante presentes na Rússia sobretudo se forem analisar quer em termos normativos quer depois em termos práticos como é que eles se concretizam eu espero de alguma forma já sei que vai haver muita gente que não vai concordar comigo com isto que eu aqui tento transmitir mas a verdade é que a democracia o único entendimento de democracia que é consensual é quanto à eleição sobre aqueles que representam a população uma vez que a soberania está no povo e estando a soberania no povo então recaindo sobre o povo é o povo que deve transferir o poder como é que ele o faz através das eleições periódicas e que sejam justas e livres uma boa tarde a todos todas as eleições eu michi e eu